Olá, boa tarde. Pelo menos 60 mil pessoas ficaram sem transporte coletivo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira na capital, devido a paralisação dos rodoviários de quatro das dez empresas que operam o sistema na capital. Desta vez, a categoria reivindicava o pagamento de horas extras. Nas paradas, os usuários enfrentavam a demora dos ônibus por mais uma paralisação dos rodoviários na capital. Está ruim que só. Mais ou menos quanto tempo de espera? Mais de uma hora. Estou esperando uma hora para a próxima passar, ou 101 ou 126. A paralisação atingiu quatro empresas nas primeiras horas da manhã. De acordo com o sindicato dos rodoviários, os trabalhadores reivindicam o pagamento de horas extras. Após se comprometer em regularizar a situação de cobradores e motoristas, a paralisação na Via Verde foi suspensa em seguida, assim como em outras duas empresas. Apenas a São Pedro manteve a retenção de cerca de 60% da frota. O banco de horas que a empresa praticou, ilegal, pagamento de feriado, dia 5, dia 2, no contra-cheque 100%, que a empresa colocou para compensar o feriado. Isso é imoral. Não existe isso. O sindicato das empresas de transporte de passageiros do Amazonas informou que vai tomar providências contra a paralisação realizada pelos rodoviários, que seria ilegal. Não tendo sido avisada, com 72 horas de antecedência, de acordo com a legislação. Ainda de acordo com o Sinetran, mais de 60 mil pessoas foram prejudicadas nas zonas oeste e centro-oeste de Manaus. E todas as empresas cumprem as normas trabalhistas previstas em lei. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que o ex-prefeito de Coaria, Adail Pinheiro, recebeu hoje autorização da Justiça para progredir do regime fechado para o semiaberto. Com a decisão do juiz da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valoá, Adail também foi beneficiado com a saída temporária de sete dias prevista para o feriado de finados. Há duas semanas, Adail, que está preso desde fevereiro de 2014 e acusado de comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes em Coari, foi transferido do Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar para o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, porém ainda no regime fechado. A partir de hoje, as multas de trânsito estão mais caras em todo o país. O reajuste anunciado em maio chega a 66%. E olha que tem muito motorista ainda descumprindo a legislação de trânsito aqui na capital. Este é o cruzamento entre as avenidas de Jamabatista e Pará, no bairro Nossa Senhora das Graças, um dos mais movimentados de Manaus. Por aqui passam por hora cerca de 5 mil veículos, motos e carros de todos os tamanhos e modelos. E por aqui não é difícil flagrar motoristas sem cinto de segurança. Mas essa não é a única infração frequente cometida pelos motoristas. Olha só, em um único veículo, passageiros sem cinto de segurança e as crianças sem os itens obrigatórios. Pela nova legislação, o Código Nacional de Trânsito vai sofrer várias alterações. Uma delas é a progressão das infrações. O exemplo claro disso é as multas que são consideradas graves, passarão a ser gravíssimas. Agora, pelo novo texto, quem utiliza o aparelho celular enquanto dirige, passará a cometer infração gravíssima. A multa, nesse caso, passa dos atuais R$ 191,47 para R$ 293,54, fora os sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Também foi agravada a multa por estacionar em vagas reservadas para deficientes e idosos, sem a credencial que comprove a condição. A partir de hoje, estacionar em local proibido, a infração é considerada gravíssima e o veículo ainda será guinchado. Pela nova legislação, agora também quem andar nas cinquentinhas, aquelas motos com motor de até 50 cilindradas, vai ter que possuir Carteira Nacional de Habilitação. E algumas multas, elas passarão, inclusive, a multiplicar por 10. Exemplo, o pega, ou aquele racha famoso, a multa será multiplicada por 10 vezes. A da lei seca também, multiplicada por 10 vezes, dependendo da gravidade da situação. Então, com isso, o legislador quer que as pessoas tenham consciência. Há 15 anos, não acontecia o reajuste das multas de trânsito. Infelizmente, tomar mais cuidado, né, para evitar, né. A gente presta atenção, mas infelizmente tem gente que não tem essa atenção toda no trânsito ainda, né. Aumentar essas multas aí, aumentar essas ruas, vale a pena. Para nós, nada, né. Para eles, tudo, né. Fazem nada e ainda querem mais dinheiro. A alteração no valor da multa de trânsito também vale para o motorista que trafegar pela faixa azul, que é considerada infração gravíssima. E a multa agora passa a ser de R$ 293,74. Vamos conferir agora como vai ficar o tempo nesta quarta-feira, feriado de finados aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Coari, o sol aparece entre nuvens, com chuva fraca, mínima de 27 e máxima de 31 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Borba, o sol aparece entre nuvens, também com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Novembro é o mês nacional do júri. E aqui no Amazonas, o objetivo é agilizar 85 processos que estão à espera de julgamento. A medida visa reduzir a espera por uma sentença para os acusados de cometer crimes dolosos contra a vida. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça. Dedicaram um mês inteiro para reunir esforços e agilizar o julgamento de pessoas acusadas de cometer crimes contra a vida. A mobilização ocorre em todo o país e faz parte das ações do mês nacional do júri. O Tribunal de Justiça, como uma unidade da federação, um dos tribunais da federação, está obrigado, conforme as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, participar ativamente desse mês nacional do júri, com os processos preparados para ir à plenária. O desembargador explica que são considerados crimes contra a vida, os homicídios e as tentativas de homicídios. E que em Manaus, 85 processos já estão aptos a serem julgados este mês. Processos que envolvem violência contra a mulher, processos que tenham envolvimento policial, que é militar em serviço ou não, e os conflitos de periferia, onde ocorra homicídio em bares, restaurantes, danças e outras situações mais. A meta do mês nacional do júri é zerar os processos desta natureza, que começaram a tramitar na Justiça até o fim de 2009. Pelo menos 500 mil pessoas devem visitar os cemitérios da capital amanhã, feriado de finados. Mas teve gente que já preferiu antecipar as homenagens nesta terça-feira. A data também ajuda a aquecer o comércio de flores e velas, que reforça os estoques para atender à demanda dessa época. Vendedores de velas e arranjos de flores preparados na frente dos cemitérios da capital na véspera do dia de finados. Está vindo algumas pessoas hoje, mas o dia mesmo é amanhã. E aí tem vendas de vela, de grinalda, de flores naturais, flores artificiais. Muitos mantêm a tradição das vendas, mas pela primeira vez, Graciele vai aproveitar a data para ganhar uma renda extra. A crise pegou, né? Então vai servir como renda extra mesmo. Tá bom o movimento já na véspera? Já. De acordo com a prefeitura, 500 mil pessoas são esperadas nos cemitérios da capital nos finados. Nesta terça-feira, familiares anteciparam as visitas. É bem melhor, né? Todo ano só vem uma véspera. É muita gente no dia? Muita, 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 muita. E sufoco, né? De tudo, né? Em todos os sentidos. Mexe com a cidade toda, né? Trânsito. O trânsito, tudo. Hoje, familiares também ainda davam os retoques nos túmulos. Nós abandonamos. Eles se foram, mas não são abandonados, né? E a gente precisa dar assistência. Porque, às vezes, mesmo pagando aqui, não é bem feito. A gente prefere fazer, a família mesmo fazer, né? Todo ano, milhares de pessoas fazem questão de cumprir o ritual de ir até os cemitérios, levar flores e acender velas em memória dos que se foram. Nesta fábrica de velas, localizada na zona centro-sul da capital, desde julho, a escala de produção dobrou para atender à demanda no período. Conseguimos ter um crescimento este ano, na base, mais ou menos, de 15%. E conseguimos também abastecer o mercado de Manaus, o mercado de Boa Vista e o oeste do Pará. E toda a região do Amazonas. As últimas entregas são para clientes que deixaram para fazer os pedidos em cima da hora. Nesta quarta-feira, os seis cemitérios da capital vão estar abertos a partir das seis horas da manhã e se estendem até às sete da noite. O São João Batista terá missa campal às dezoito horas. Bande Cidade está de volta e agora eu recebo, ao vivo, aqui no estúdio, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, reeleito no último domingo, com quase 57% dos votos válidos, prefeito, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Bande Cidade. Muito boa noite. Boa noite, o prazer é meu e aproveito para agradecer a Manaus por essa demonstração de confiança, confiança sempre renovada, pela compreensão do momento que vivemos. Enfim, foi um momento muito feliz, até porque foi uma conquista, que eu considero da nossa história, mas uma conquista muito lutada, muito sofrida, muito forte. E isso alegra a minha alma e me deixa com o coração bem vazio de qualquer sentimento menor para pensar no maior, e o maior se chama o bem da cidade de Manaus. Prefeito, foram aí quase 57% dos votos válidos, um pouco menos em relação a 2012, quando o senhor retornou à prefeitura com quase 66% dos votos válidos. Porém, a reeleição do senhor marca aí um momento histórico para a capital, tendo em vista que o senhor é o segundo prefeito reeleito após a democracia e permitiu a recondução dos prefeitos ao cargo. É verdade, o primeiro reeleito foi o ministro Alfredo Nascimento, que venceu Eduardo Braga por 9 mil votos, ou seja, alguma coisa, um pouquinho mais que 1% dos votos. E o prefeito Serafim não se reelegeu e o prefeito da Amazônia não tentou a reeleição. Então, eu me sinto muito regozijado por isso, muito feliz por isso. Foi uma demonstração efetiva de confiança, foi a análise de um trabalho e foi a projeção do que seria melhor para Manaus, na cabeça de um povo maduro, numa democracia madura, como é a brasileira, e um povo maduro, como é o povo de Manaus. Bom, nesta eleição, a diferença em relação a Marcelo Ramos foi mais de 124 mil votos. E o senhor acabou vencendo em todas as zonas eleitorais. Como é que o senhor avalia esse resultado nas zonas, nesse segundo turno? Porque uma eleição majoritária, principalmente quando é segundo turno, que é uma hora que o povo reflete mais, reflete com mais densidade, a tendência é as zonas se igualarem. A tendência, não é sempre que acontece, mas a tendência é o vencedor daqui, aqui, aqui e aqui e acolá. Então, eu considero que é a uniformização de um pensamento, assim, do povo. E eu, se tivesse perdido alguma zona, eu manteria mesmo a postura de trabalho, porque certamente eu não venci em todos os bairros. Então, eu posso ter perdido num bairro cuja zona, porventura, eu me tenha dado uma votação muito expressiva. O importante mesmo é a gente ficar sintonizado com a opinião pública. E não tem nada que sintonize a gente melhor com a opinião pública do que a avaliação das urnas, a avaliação do povo, a avaliação das pessoas que estão aí com as suas vidas, né? É o sabor de uma crise terrível, que continua em 2017, continua em 2018. Uma crise terrível, que tem que ser enfrentada agora com parceria federal, com o governo federal, com parcerias internacionais, com os bancos de financiamento. O signo da minha gestão agora, da nossa gestão, serão as PPPs, as parcerias público-privadas. É você buscar dinheiro onde tem, para colocar esse dinheiro onde precisa. E com um lucro que seja o do investidor, um lucro que não seja exorbitante, que não seja um lucro extorsionista, que seja um lucro justo para ele, e sobretudo justo para a cidade. Enquanto a isso, eu sempre estarei muito de olho. Bom, essa aliança do PSDB com o PMDB, certamente vai facilitar o acesso ao governo federal, do presidente Michel Temer. Mas a crise econômica ainda não acabou. Nós temos aí a PEC 241, que limita gastos para os próximos 20 anos, que já teve duas votações favoráveis na Câmara Federal. O senhor acredita que, dessa vez, o senhor consegue mesmo os recursos para a implantação, por exemplo, do BRT? Sem dúvida. Nós estamos, inclusive, nós pedimos isso a título de empréstimo do governo federal. Estão bem avançadas as conversas. O vice-prefeito Marco Rota, ele cuidará especificamente no início do governo, de colocar para andar, tirar do papel o BRT. Então, eu jamais pediria um dinheiro desse a fundo perdido de um governo numa crise como a gente atravessa. Mas eu peço a título de empréstimo. Pode ser BNDES, pode ser Caixa Econômica. Eu gostaria que fosse uma operação assim interna. A gente tem que correr com o BRT, porque ele demanda sete terminal de integração, quatro estações de conexão, vários viadutos, várias passagens de nível, desapropriações para largar vias, para poder tornar a realidade esse projeto. Que é um projeto ambicioso, que tira Manaus de uma estagnação no campo da mobilidade e leva para um patamar de tecnologia mais evoluída. Então, eu vejo que sendo empréstimo, é perfeito. A gente tem capacidade técnica de receber os empréstimos e capacidade importante de pagar esses empréstimos, que é por aí que se faz a ferição. E de executar o projeto também? Ah, sim, sim. Porque o projeto também não se faz da noite para o dia. O projeto é assim. Só o que eu já enunciei aqui, né? Eu acho que é obra para um governo. Para um governo assim inteiro. Para a gente fazer os 50 quilômetros desse grande anel, eles funcionarem, né? E nós pularmos de patamar. Eu estou muito confiante nisso. E, por outro lado, haja o que houver na economia brasileira, Manaus vai ser superavitário. Manaus vai ter recursos para investir. Eu corto tudo no custeio para sobrar recursos para o investimento. Acho que essa é a norma do administrador consciente, consequente, e que já passou por tantas como eu já passei. Ao mesmo tempo, nós temos as indicações todas, diferentemente do outro governo, a gente começou do lado zero. Aqui a gente tem as indicações todas de onde ir, de onde falar, de onde buscar. Agora mesmo, nós queremos percorrer até o final do ano o máximo de ministérios para buscar qualquer centavinho. Todo centavo é bem-vindo aqui. E aí sim a gente espera a fundo perdido. A gente espera a liberação das nossas emendas parlamentares. A gente espera, enfim, que Manaus caminhe por essa via da PPP, as parcerias público-privadas das PPPs, da parceria com recursos federais, a título de empréstimo ou não, e parcerias internacionais com os bancos de financiamento, como o BIRD, BID, CAF, como isso é uma indica de fomento. E onde mais? E mais, eu vejo até que a perspectiva, quando a gente planeja assim com mais calma, é de a gente obter ajudas de governo para governo. Ou seja, o governo, os países ricos, gostariam muito de fazer parcerias. Se depender da gente, nós faremos as parcerias. em cima de projetos de saneamento, por exemplo, tem muita gente que, o governo, e eles podem até fazer doação. A gente tem que buscar onde houver, porque o que não pode é deixar Manaus quebrar, não pode deixar Manaus parar, e Manaus não vai nem quebrar, nem parar. E esse é um compromisso que eu tenho com o meu coração e com você que me ouve na sua casa e na parte celular. Bom, prefeito, logo após o resultado do pleito, o grupo adversário, o grupo político adversário, atribuiu a sua vitória ao fato do senhor estar com a máquina na mão. Para o eleitor, que nos últimos dias, nas últimas semanas, por exemplo, está vendo muitas vias, está recebendo asfalto novo. Essas obras continuam? Claro. Nós recebemos 485 milhões do Banco Mundial, aplicamos o nosso ordinário, e o dinheiro foi para isso. Era até uma coisa não muito madura, queria que eu não trabalhasse, porque tinha uma eleição. Eu já me senti muito olhido, a lei da reeleição é muito dura para quem está no governo. Era máquina mesmo, eu vi funcionar do governo do Estado. Só que era uma coisa por trás, uma coisa assim, não era uma coisa clara de alguém que estava trabalhando, que não parou de trabalhar em nenhum momento, que dedicou muito das suas noites, das suas madrugadas a fazer obras. Aliás, foi assim que eu conheci você e sua família, né? Foi trabalhando de noite, não foi nem horário de expediente normal. E o que eu fiquei assim, a gente sempre tem muita simpatia pessoal pelo meu ex-adversário, meu ex-adversário, mas eu me senti falta de um telefonemazinho dele, que eu teria dado o telefonema para ele, se fosse o caso. É uma questão de a gente cultivar a democracia, cultivar esse entendimento democrático e elegante, não faz mal a ninguém. Quem sabe mais à frente, né? Sem dúvida, meu telefone já sabe qual é, e aliás, eu sei o dele também, se precisar eu ligo. Bom, o senhor falou agora há pouco sobre a questão do governo do Estado, e como é que fica agora a relação do senhor com o governo do Estado, tendo em vista que na campanha o senhor se afastou um pouco aí do governador Zanel? Eu me afastei um pouco, não me afastei tudo. Eu pergunto, o que é que eu posso esperar de parceria de um governo que me prometeu asfalto, 150 milhões de reais, me prometeu asfaltar o distrito, eu pedi 2 milhões, me disse que me dava 5, e pedi, pedi, não cumpre, eu estou pagando pelo governo do Estado a parte dele no subsídio ao transporte coletivo. Quer dizer, se for parceria, a gente vê o, e lá na Ariana vê o Flamengo jogar, que é o governador e flamenguista também, né? Não tem por que dizer que não, mas eu não acredito em parceria administrativa. Eu me abri por inteiro para essa perspectiva de trabalharmos. Tem uma crise aí na saúde que, de qualquer forma, a Prefeitura e o Estado vão ter que se unir, né? Pois é, a nossa parte está sendo feita. O que eu lamento é que nós fizemos 42 UBS, sendo 15 entre ampliadas e reformadas, e 27 novas, e mais das obras essenciais de saúde. E daqui temos alguma coisa até o final do ano. Então a gente, na parte, no total, não temos ainda mais do que 60%, que não é pouco em relação ao que herdamos, de cobertura básica. E temos planos de saúde que ajudam a fazer um percentualzinho melhor. A gente espera chegar à cobertura básica por inteiro antes de chegar aos dois anos do próximo governo. Mas, quando a gente diagnostica alguém e vê que não dá para atender numa UBS, por exemplo, numa policlinica nossa, tem que mandar para o Estado, aí a gente percebe. A gente percebe realmente o quadro da falência, que aliás o próprio governador decretou emergência, enfim. Eu não gostaria de ser o governante que decretaria, que decretasse emergência na saúde, não. A saúde tem que receber investimentos, porque nós temos responsabilidade com o povo, responsabilidade com a sociedade, temos que ir bem nesse campo da saúde, da educação, nesse campo da infraestruturação da cidade, enfim. Agora, se ele de repente muda de ideia e aparece recurso para fazer, até para cumprir os convênios, que eu paguei por ele, convênio que era dele comigo, enfim. Estou aberto, governador. Se quiser ajudar, Manaus por Manaus, faço qualquer coisa, falo com qualquer um, aperto qualquer mão, por Manaus as suas ordens. Tudo para mim é Manaus. Larguei a diplomacia para ficar em Manaus. Então, compreenda que é só ajudar Manaus que passa a ter todo o meu carinho. Se não ajudar, o carinho fica menor um pouco. Prefeito, educação. Manaus vem avançando aí nas avaliações do IDEB e agora nessa campanha o senhor lançou um novo desafio, que é colocar Manaus entre as cinco capitais com melhores desempenhos no IDEB. O que o senhor pretende fazer a mais aí na educação? Pois é, ao longo do... Eu cheguei a dizer isso também com clareza na campanha, ao longo de quatro anos de governo, a gente pode sim enxergar isso. Mas nós temos que melhorar acima de 15% do nosso desempenho para nos mantermos com uma décima primeira, décima... Algo parecido com isso, décima segunda. Que muitas cidades caíram, outras não caíram, mas vão melhorar mais ainda. Então, é uma competição muito acirrada essa para se dar uma educação básica de qualidade. Eu tenho muita esperança de a gente não recuar na primeira avaliação, até avançar um pouquinho. E ao longo do quadriênio, ao longo dos quatro anos, nós darmos uma avancada... É um sonho meu colocar Manaus no G5, porque a gente vai ver que será lucro mesmo para as nossas crianças, que precisam, depois, disputar bons lugares na vida. E é por isso que eu faço o Bolsa Universidade, o Bolsa Idiomas, o Bolsa Pós-Graduação. Já vamos entrar com o Bolsa Informática e com o Pré-Universidade, para nós procurarmos dar atenção, a massa que a gente pode dar às gerações, para que Manaus seja premiada com mão de obra de primeira qualidade, para que Manaus também premie com bons empregos, com bons salários, as pessoas que hoje estão aí, muitos homens e uns crianças ainda, estão aí a esperar a providência do poder público e eu tenho um coração muito aquecido de vontade de dar melhor, melhor de mim, melhor de mim mesmo. Manaus sabe que eu amo. Bom, o senhor tem citado muito aí o caso do bairro Águas Claras, que é um novo bairro aí que está sendo, que deve ser entregue aí até o final do ano. Mas Manaus tem outros bairros ainda que precisam ser regularizados. O senhor tem algum projeto nesse sentido? Águas Claras é um empréstimo obtido em governos anteriores ao meu, mas a obra é feita por nós. Então, nossa, nós estamos indo para 35 quilômetros de denagem, né? e plenagem pesada, forte. E nós queremos fazer ali um bairro modelo. A gente não pode fazer um bairro modelo onde já tem tudo, onde as coisas certas ou erradamente foram feitas. A gente pode melhorar. É o que a gente faz, o que a gente trabalha, é nesse sentido que a gente trabalha. Agora, o Águas Claras, a gente pegou ele bastante virgem, bastante do zero. E mesmo assim, problemas com invasão, problemas com especulação imobiliária, muita gente interesseira, até gente imposta na vida, se mete lá para complicar a vida das pessoas que precisam efetivamente, invadem a área verde, invadem a área... A gente sempre em cima para evitar que isso aconteça. A gente tem que realmente criar cultura de que como um bairro modelo, a gente está a exemplo de como se deve fazer daqui em diante. O Águas Claras tem dois parques da juventude, tem bastante LED já, os parques da juventude completamente com LED. Nós temos a valorização dos imóveis ali, foi uma coisa enorme. Naquela região, os imóveis eram desvalorizados, hoje são muito valorizados. Talvez tenha sido uma das quatro ou cinco áreas da cidade que mais valorizou nos últimos quatro anos, ainda por completar os quatro anos. Então, eu tenho muita apreço pela Águas Claras e por todo lugar de Manaus. Apenas aqui a gente pôde fazer como eu fiz no Jorge Teixeira 1, a gente projetou um bairro modelo. A gente olha o tamanho da Itaúba, uma avenidona, né? As ruas parecem avenidas e não tinha nenhum bairro naquele momento, nenhum beco. Foi programado para não ter becos. Já apareceu um, apareceu outro ali. E depois eu comecei a segunda etapa, não pude concluir pelo tempo. Era o mandato, aquele de quatro anos, não havia reeleição à época. E eu fiquei muito feliz assim mesmo de ter procurado, podido primeiro homenajar um adversário meu, homem de bem, o prefeito Jorge Teixeira, que trabalhou muito, fez muito por Manaus. Então, eu pude fazer isso por ele, fiquei muito feliz duplamente, pelo povo e por ele. Ao invés de casas populares que a gente não podia fazer, a gente distribuiu lotes urbanizados para famílias carentes. Depois, cada um foi praticando a autoconstrução, cada um construindo a sua própria casa e podendo, portanto, a gente vê hoje, tem casas que continuam casas assim, modestas, tem casas que são bastante abastadas, bastante prósperas, né? Tá certo, prefeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer a sua presença mais uma vez conosco. Muito obrigado. E sucesso aí na sua nova gestão. O senhor quer deixar mais um recado final aí para os seus eleitores? Só de novo, agradecimento e saber que podem contar com muita luta, com muita disposição. Preciso descansar uns dias, porque se tivesse mais 30 dias de eleição, eu ia brigar uns 30 dias. Mas quando passa, que a gente vê que a adrenalina baixa, passa tudo, a gente percebe assim que tudo que é osso dói, né? Não deu nem tempo de descansar ainda, né? Não, mas vou descansar e vou voltar com tudo. E já com o Marco Vota engajado na nossa caminhada, engajado na nossa gestão, já está sendo apresentado oficialmente a todos os nossos secretários. O Marco Vota vai me ajudar muito, se Deus quiser. E eu conto com uma bancada muito grande, está aqui a ver da Socorro Sampaio. Está aqui, eu conto muito com a deputada, com o meu filho, que é a deputada Subneta, mas conto, e tenho contato com a deputada Conceição Sampaio. E tenho contato, de modo geral, com os parlamentares. Mas eu me abro para todos. Não quero saber de que lado esteve, de que lado não esteve. Quero saber se está ou não está disposto a ajudar uma cidade que todos temos o dever, nós que vivemos, inclusive dos votos dessa cidade, temos o dever de amar. A minha parte, eu sempre procuro fazer, e espero que cada um faça a sua, para que Manaus seja muito feliz. Está certo. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você aí de casa. O Bande Cidade fica por aqui. Logo na sequência, você acompanha as principais notícias do dia no Jornal da Pande. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Até lá.